Música Há 62 ações de suspensão são dos diretórios regionais de partidos políticos em Sergipe que não prestaram contas em anos anteriores. As ações resultam de um procedimento interno para apurar quais partidos tiveram contas declaradas como não prestadas no exercício financeiro ou depois de campanha eleitoral. Se o TRE acatar as ações do Ministério Público, os partidos não poderão registrar candidatos enquanto houver irregularidade. Desde janeiro de 2021 até fevereiro deste ano, o MP já ajuizou outras 28 representações no TRE de Sergipe pedindo a suspensão de partidos que deixaram de prestar contas. Até o momento, seis partidos foram suspensos por irregularidades na prestação de contas.